Teremos agora a primeira palestra de hoje para discutir com o tema Expansão da Atividade Minerária. Essa palestra será conduzida pelo Diretor de Fiscalização Minerária do Departamento Nacional de Produção Mineral, Dr. Walter Lins Arco Verde. Convidamos para fazer a apresentação do nosso convidado o desembargador Edson Feital Leite. Por gentileza. Bom dia a todos os colegas. Que sejam novamente bem-vindos. Nós queremos agradecer a oportunidade que nos foi dada pelo desembargador Ebert, parabenizá-lo pelo Seminário de Direito Minerário, que nós estamos acompanhando na imprensa e conversando com os colegas no dia a dia. Está sendo muito útil para todos nós. E hoje nós vamos ter uma palestra, sem dúvida alguma, brilhante, do Dr. Walter Lins Arco Verde. Dr. Walter Lins Arco Verde é diretor de Fiscalização Minerária do Departamento Nacional de Produção Mineral. É geólogo formado pela Universidade Rural do Rio de Janeiro. É mestre em Administração e Política de Recursos Minerais pela Unicamp. E foi nos presenteado pelo Departamento de Produção Mineral para fazer essa palestra. Nós queremos agradecê-lo por ter aceitado o convite. e tenho certeza que a sua indicação vai abrilhantar ainda mais o nosso seminário. Então vamos convidar o nosso palestrante, Dr. Walter Lins Arco Verde. E, como todos, eu vou assistir lá de baixo, não é, presidente? Bom dia a todos. Inicialmente gostaria de agradecer ao presidente da Marges, Dr. Ebert Carneiro, aos desmarcadores José do Carmo e Tiago Pinto, coordenadores do evento, que nos tiveram convidando em Brasília, pessoalmente, que muito nos honrou, e saudar o meu padrinho, Dr. Edson Feital, pela apresentação. Muito obrigado. Esse convite também foi inicialmente apresentado ao nosso diretor-geral do DNPM, Dr. Celso Luiz Garcia, que solicitou que a gente representasse essa instituição aqui nesse debate. nossa instituição no debate de vocês. Nós preparamos uma apresentação na linha da economia mineral, ou seja, debatendo com os organizadores, o tema expansão da atividade minerária é um tema bastante vasto, e nós, então, procuramos fazer um histórico dos últimos anos, de como se comportou a economia mineral do Brasil. Então, essa será a linha de trabalho nossa. Bom, inicialmente, nós falaremos da importância dos recursos minerais no nosso cotidiano, das forças determinantes no comportamento da atividade, a oferta de recursos, a demanda por recursos, fatores internos, tanto de oferta e de demanda por recursos minerais no Brasil, fatores externos que impactaram a mineração brasileira, a questão do deslocamento da curva de demanda no mundo por recursos minerais, decorrência disso, os investimentos realizados em pesquisa para a descoberta de novas jazidas, depois de muitos anos bem aquém da necessidade da reposição de jazidas para o consumo humano, e, agora, o cenário mais recente, que mostra uma queda de preços dos recursos minerais, decorrente de um novo ajuste de oferta e demanda, com redução de crescimento dos países asiáticos e algumas situações de crise em países desenvolvidos, reduzindo o consumo, e, disso, abordamos, ao final, algumas questões de os impactos decorrentes desses cenários, tanto o inicial, que eu quis mostrar, assim, num cenário histórico, uma história recente, quanto a posição do Brasil hoje no mundo, em termos de mineração, e uma abordagem de visão de futuro, ou seja, o que nós estamos vendo daqui para frente. assim, esse, algumas sinalizações operacionais de trabalho apenas. Bom, os recursos minerais, ele está no nosso dia a dia. Eu peguei aqui emprestado, da Minero-O-PAR, Minérios do Paraná, esse há uma cartilha de uma série de geologia na escola, que é muito interessante, da geóloga Maria Elizabeth, que preparou, para mostrar, ou seja, os recursos minerais são essenciais para a gente se alimentar. A gente, no nosso dia a dia, tem que comer todo dia, mínimo três refeições, e sem recursos minerais ele não se alimenta. Por quê? Porque, para fazer o alimento, a agricultura, a gente precisa de potássio, que são sais de potássio, que estão debaixo da terra, em bacias sedimentares. Precisa do fosfato, que estão em rochas sedimentares, ou em rochas ígneas, como no Brasil, que a gente tem que tirar o fósforo. Então, o NPK, e o nitrogênio que vem do gás, o NPK aplicado em toda a agricultura, em toda a plantação, cada qual na sua dosagem, em função do solo, em função da planta, do produto que se quer produzir, ele vem de rochas, e essas rochas só saem para ser colocadas no solo a partir da mineração, da agricultura. Produzido o grão, o que é que se faz? Tem que colocar um caminhão em um trem e levar para os consumos, para o mercado dos consumidores. E é feito o quê de caminhão e trem? De ferro, de aço, de nióbio, de níquel, de zinco. Então, tem que ter esse transporte. Os processadores, as colheitadeiras, também são feitas de elementos metálicos, que são os elementos úteis que estão em minérios, em rochas, em que se descobre, se pesquisa, se delineia corpos e se minera. Então, assim como as plantas que precisam do potássio fosfato, nós, no nosso dia a dia, para nos alimentarmos, precisamos da mineração. Aqui um exemplo do produto cloreto de potássio minerado em Taquari e Vassouras e Sergipe, que vai para todo o agronegócio e toda a agricultura familiar brasileira a partir dos NPK. A mineração é importante também para a gente morar. Primeiro se alimentar, agora morar. Ou seja, não existe uma casa sem recurso mineral. O tijolo é feito de argila, argamassa de areia, de calcário, as fundações de cimento, o cimento é ferro, areia, brita, contrapiso é feito de calcário, telhado, de novo, é feito de cimento ou fibrocimento, desculpa, argila, telha, fibrocimento. você tem as fiações todas é de cobre ou de alumínio. Então, a casa ela não seria construída sem o recurso mineral. E para a gente, falamos em se alimentar, falamos em morar e agora estamos falando em se deslocar. A gente, nossa vida é sempre se deslocando. É de avião, é de carro, é de ônibus, é de metrô. E em todos esses produtos que a gente usa, está intenso o recurso metálico, é o complexo ferro e aço que a gente gosta de chamar, com seus elementos dopantes que dão resistência ao aço, o nióbio, o níquel, são todos feitos desse setor de minerais metálicos. Então, também hoje, mais do que nunca, a gente tem se comunicado muito pelas redes sociais, no dia a dia, hoje, a garotada é só apertando zap para cá, zap para lá, e é o celular. O celular hoje é metal puro. Ali tem um exemplo de, daqui, dos elementos que são usados aqui no revestimento, na placa dele. então, você tem alumínio, cobre, cobalto, níquel, você tem o cromo, você tem uma série de elementos para se fazer um celular. Então, resumindo, para se alimentar, para morar, para se deslocar, para se comunicar, a gente precisa mineração. Esse é um ponto fundamental de entendimento que a gente, aqui está um exemplo, de uma plantação com pouco potássio e uma plantação com bastante fertilizante potássico. Então, a produtividade por hectare é fantasticamente diferente a favor da aplicação do fertilizante, que é a mineração. Bom, então, assim não afigura só nosso dia a dia é moer minério e sair televisão, sair carro, sair transporte, e essa é a sociedade que a gente hoje está convivendo e tem uma qualidade de vida a qual chegamos depois de muitos séculos de trabalho. As inovações tecnológicas sempre estão associadas ao recurso mineral. Você tem o carvão na revolução industrial, o carvão para geração termoelétrica, finalidade de esquentar caldeiras, gerar vapor d'água. O carvão é uma lenha concentrada, então, ela gera calor, esquenta as caldeiras, faz o vapor d'água. Lá atrás, ela movia máquinas a vapor e até hoje move turbinas para geração de energia. No mundo, hoje, o carvão mineral, nós somos muito poucos produtores, mas o mundo, os Estados Unidos, os grandes países desenvolvidos, eles têm uma base de geração energética e a base de carvão, 40, 50% da energia, nossa, é hidráulica, hidrelétricas, lá, são termoelétricas. A tecnologia do concreto veio revolucionar a construção civil. A partir daí, você usa o ferro e o cimento para fazer o concreto, calcário, gipsito e argila, além da areia e da pedra britada. e isso gerou, começou o processo de urbanização, a humanidade começou a se deslocar para cidades. Esse também vai ser um movimento que gera uma grande demanda por recursos minerais. As tecnologias de construção de meios de transporte, navios, trens, ônibus, caminhões, automóveis, os tubos pipelines, que levam água, que levam gás, e também foi fundamental você ter o nióbio para dar resistência ao aço, que tinha baixa qualidade, com os elementos dopantes úteis, passou a ter uma grande qualidade e poder ser usado dessa forma em gasodutos, em diversos dutos, feito do complexo ferro e aço também, com ácidos especiais. A melhoria da produtividade agrícola, nós vamos ver gráficos à frente, mostrando isso, que a área plantada cresce menos e a área... Muito obrigado. e a produção cresceu muito por causa da capacidade de fertilização das plantas. a geração de energia nuclear, a partir da fissão, a tecnologia da fissão nuclear precisa do urânio, do tório, de uma série de elementos. Materiais, novos materiais petroquímicos, cerâmicos, procuram deslocar os materiais tradicionais. Eu lembro quando eu estudei na Unicamp, no final da década de 80, a gente só ouvia falar em novos materiais, que o ferro ia acabar, que ia se usar cerâmica nos motores de automóveis, que a fibra ótica ia substituir o cobre e assim sucessivamente. Só que isso é um processo de custo e de tecnologia e os metais tradicionais, os produtos tradicionais reagiram aos novos materiais e se mantiveram. Nós vamos ver à frente as curvas de demanda dos metais tradicionais. O estanho é típico, é um metal pesado, usado em solda, produtos eletrônicos, que lá ali pelos anos 2000, se achava que ia ser substituído pelo peso dele. Enfim, ele reagiu, o preço da casterita subiu nesses últimos anos, de 4 mil dólares foi abater em 22 mil dólares a tonelada. Então, os minerais e seus produtos tradicionais continuam sendo usados pela humanidade. Os avanços ambientais colocam na pauta catalisadores antipoluentes à base de metais como a platina e os elementos terras raras. Uns anos atrás, a China parou de vender óxido de lantânio, um óxido de um elemento terras raras, obtido da Monazita. E uma empresa que fornece a todo o nosso polo petroquímico ficou sem óxido de lantânio. E o preço foi nas alturas e faltou realmente. A China falou, querem, venham produzir aqui no país. E aí não chegou o óxido, isso impediu de se fazer o catalisador para tirar a poluição de toda a indústria petroquímica. A revolução que está em curso do carro elétrico isso vai precisar de baterias leves. E hoje é chumbo, chumbo é muito pesado. Então, você tem baterias de lítio, lítio-carbono, quer dizer, isso está tudo sendo desenvolvido, já temos carros elétricos acontecendo e outros materiais virão a serem demandados, como as terras raras, para o futuro. Agora, voltando ao título da palestra, expansão da atividade minerária, quais são as forças que fazem ela, determinantes, que fazem ela expandir a atividade de mineração. Eu coloquei aqui, isso é um debate, assim, o que gera a demanda? É a oferta, primeiro, tem que ter o produto, ou é um mercado que está consumindo, aí você vai atrás do produto? As são as duas coisas, por isso eu pus aqui, a oferta condicionada pela disponibilidade e descoberta dos recursos minerais. Se você não tiver o recurso, você não vai pesquisar, desenvolver mercados para ele. E a demanda dos mercados consumidores. Então, são duas forças, oferta e procura. O primeiro exemplo, a primeira situação, pelo lado da oferta, eu gostaria de destacar a importância dos levantamentos geológicos básicos, tradicionalmente feitos pelos estados nacionais, e visam, compreendem as atividades de identificação das rochas, de suas estruturas e de seus interrelacionamentos que compõem os terrenos dos países. É uma atividade exercida diretamente pelo Estado, em todos os países, por meio do qual são assinalados os indicadores preliminares, regionais, onde se desenvolverão pesquisas mais detalhadas pelos pesquisadores e empresas de mineração. É uma atividade de caráter permanente, pela qual, ao longo do tempo, vão sendo agregadas novas informações, feições antigas e são reinterpretadas à luz de novos conhecimentos e modelos geológicos ou novas concepções sobre a estruturação do globo terrestre. Aqui eu vou mostrar o Brasil, ele tem seu serviço geológico, já muito antigo, e esse trabalho de muitos anos, ele vai redefinindo a geologia do país. Então, um mapa aqui de 1854, agora aqui nós temos um de, esse já é de 1908, e assim, sucessivamente, 1950, 1960, 1971, aqui já na década de 80, até que hoje, o nosso mapa, detalhe, detalhe não, mapa na escala, aí um para 5 milhões, uma escala pequena, mas já tem feições geológicas do nosso território já bem mais conhecidas. Em diferentes escalas, você tem regiões com mapeamento um para 100 mil, um para 50 mil, que já pode-se chamar uma escala grande, como áreas com palmilhão na Amazônia, que ainda tem muito o que ser descoberto. Aqui nós temos as bacias sedimentares do Amazonas, aqui a bacia do Paraná e a bacia do Parnaíba, e algumas outras bacias menores, que são terrenos mais recentes. E a parte avermelhada são os, o embasamento cristalino, que são terrenos arqueanos de idade muito mais antigas. Normalmente, os sais, como potássio, chofre, eles estão nas bacias, petróleo, gás, enquanto que os outros minerais, eles estão no embasamento, ouro, ferro, cobre, estão nessas outras condições geológicas. Então, a partir desse trabalho de Estado, além do mapeamento geológico, você tem a geoquímica, você tem a geofísica, você tem trabalho sistemático, aqui um exemplo das áreas já voadas no Brasil, levantamento dos aéreos geofísicos, que nos últimos anos tem sido feito com um espaçamento de linha de voo de apenas 500 metros, e isso traz informações através de magnetometria, gama-espectrometria, para os levantamentos geológicos, e que, integrados de toda forma, e mais o mapeamento do geólogo em campo, rocha a rocha, você cria condições, identifica regiões favoráveis a cada tipo de minério, e você passa a ter o trabalho da iniciativa privada, que é prospectar também, faz novos aéreos levantamentos, mais de detalhe, você faz o mapeamento de detalhe, controle da mineralização, identifica quais as rochas que estão hospedeiras daquela mineralização, a quantificação e a caracterização tecnológica do mineral, se ele consegue ser retirado do elemento útil que nós precisamos, a partir do processamento da engenharia de minas, você tem que delinear a jazida através de sondagens, para definir o corpo, como que ele está definido na natureza, sua forma, para definir se é uma mina subterrânea, se é uma mina céu aberto, e aqui, esse aqui é um exemplo de um paliteiro de sondagem em um depósito de ouro, platina e palácio. Então, esse trabalho da empresa gera oferta de recurso mineral também. Esse trabalho sistemático, nós chegamos a Carajás, a maior província mineral do país hoje, com um potencial futuro muito grande, assim como o quadrilato ferrifro nosso aqui de Minas Gerais. Então, hoje, Carajás aqui, você tem ferro em Serra Norte, Serra Sul, Serra Leste, você tem cobre associado a ouro, você tem níquel em onça-puma, níquel do vermelho, o cobre no sossego, no cristalino, você tem paládio, platina. Então, esse trabalho tem que ser sistemático, continuado, e ainda falta muito a ser feito no país para descobrir outros Carajás. se a gente voltar aqui no nosso mapa geológico, essa região aqui, pela falta de acesso, ainda pode nos trazer grandes surpresas para o país. A região da Calha Norte, né? Aqui você tem a bacia, você tem a continuidade entre a parte aqui de Carajás e essa parte de cá, que foi coberta pela bacia sedimentar mais recente. E aqui ainda tem muito pouco trabalho feito. Então, dessa forma, nós chegamos a ofertar bens minerais, não só pelo lado da demanda, mas estamos procurando para descobrir. E as atividades de pesquisa são fundamentais para repor as reservas explotadas, produzidas, e garantir fornecimento dos minerais para as futuras gerações. Então, a atividade de pesquisa é essencial para uma empresa de mineração. Qual é o grande ativo de uma empresa de mineração? É você ter reservas para o futuro. Você tem um consumo anual, você tem uma reserva que vai se exaurindo, e você tem que estar continuando a pesquisar, ampliando suas reservas. O cobre da Bahia, Caraíba Metais, eu estagiei lá, ali era só cobre. E os teores encontrados e o tamanho da produção que foi feita da mina não estavam se relacionando corretamente com a previsão da reserva. Fizeram a mina muito grande para o consumo. Mas e a reserva? Responde? Aí houve todo um novo programa, perfuraram profundamente a jazida e hoje ela está até hoje. Naquela época, já em 80, estavam pensando em encerrar há poucos anos. Hoje nós estamos em 2015, já vai 35 anos. Ou seja, acharam prata, ouro e mais cobre. Então, a pesquisa é fundamental e é um trabalho de detalhe, científico, com muito laboratório, com muito estudo e precisa estar sempre sendo feito pela empresa de mineração se ela quiser ter sobrevida. Bom, então do lado da oferta, o que eu gostaria de dizer é que a expansão da atividade minerária se dá não só por ter mercado. Os trabalhos científicos geram oferta de recursos minerais e o exemplo principal que eu gostaria de deixar registrado é o nióbio de Araxá de Minas Gerais. O nióbio, ele é uma mina maravilhosa aqui em Araxá, mas que não tinha mercado. e a empresa, uma empresa que eu reputo como um exemplo de caso bem sucedido na mineração brasileira, começou a produzir no concentrado de nióbio, hoje só produz produto com maior valor agregado, tem um retorno muito bom e tem isso hoje porque é uma grande mina de classe internacional, representa 90% da produção mundial. Agora, para chegar nisso foi muita pesquisa, financiamento de universidades, de mestrandos, doutorandos para chegar e construir o mercado do nióbio, que é um elemento supercondutor, aqueles trem que levitam no Japão que a gente tem visto, tem que ter nióbio ali e eles muito usados na indústria metalúrgica na indústria do aço, uns aços especiais e o nióbio é muito importante. E além de uma série de outros, nióbio grau eletrônico, uma série de outros, então foi a partir da existência da oferta dessa mina que se construiu o mercado. Por isso eu pus esse vetor, essa força indutora da expansão de uma atividade mineral, que é a descoberta por si próprio de uma riqueza, de uma utilidade, aquele elemento concentrado na natureza. Agora, do lado da demanda, o mundo já está acontecendo há muitos anos, então você já tem a oferta e a procura por recursos minerais, uns substituem os outros, mas já tem o uso de cada um definido. Então, você tem fatores que deslocam a curva de demanda e muitas vezes a curva de oferta não avança na mesma velocidade e isso gera aumento de preço. Foi o que ocorreu nesses últimos 12 anos. Então, nós vivenciamos uma expansão por fatores externos, inicialmente, e depois por fatores internos também, que eu vou tentar mostrar aqui. Os principais mercados que impactam o consumo de bens minerais, eu tentei colocar nessa imagem aqui. Geração de energia, você precisa de fazer a hidrelétrica, aí vai toda a parte de cimento, de calcário, de brito, areia, e você precisa de carvão. São minerais energéticos, na termoelétrica, sem ser hidrelétrica, você vai precisar de carvão. Então, para se ter luz acesa aqui, para se ter energia, quando se quer aumentar a produção de energia ou se vai atrás de carvão ou se vai atrás de urânio ou se vai atrás da água. Então, a necessidade por energia, geração de energia, impacta diretamente a indústria mineral. o complexo ferro e aço, que eu já falei bastante, da indústria de transporte, a indústria de bens de capital, máquinas e equipamentos, a construção civil e obras de infraestrutura. A Europa está totalmente construída, mas o consumo de cimento per capita na Europa é maior que o nosso aqui, que tem tudo por fazer. por que isso? Porque eles estão sempre fazendo infraestruturas novas, estão sempre fazendo. Então, é impressionante como a construção civil, ela alavanca e puxa o consumo de recursos minerais. Logo que, e quando ela freia, o impacto é imediato na mina. a transmissão de energia e de telecomunicações é cobre, alumínio, então, qualquer linha, o Brasil ultimamente fez muita linha de transmissão para trazer produção de carvão do sul para o linhão e, enfim, precisa de cobre, de alumínio. A agricultura, já falei, então, esses são os grandes mercados que impactam e nós vamos ver o que ocorreu o mundo afora, que gerou um crescimento grande da produção mineral. Os mercados eu coloquei aqui do lado e aqui os minérios, as substâncias minerais úteis que são usadas para cada mercado. Então, aqui, de transmissão de energia, carvão mineral, urânio, cobre, alumínio, petróleo e gás. Os minerais metálicos, o ferro, o cobre, o níquel, o ouro, o chumbo, a construção civil, a gipsita, os mármores, os granitos para revestimento, que tem-se, a cerâmica, que tem-se usado muito nas nossas residências. E na agricultura aqui, potássio, fosfato, além da indústria de não-metálicos, refratária, cerâmica, química. Então, esse é o quadro da demanda. Então, o que ocorreu nos últimos anos? Houve um forte crescimento em países populosos, na Ásia, especialmente na China, que alavancou setores altamente demandantes de bens minerais, como a construção civil, com o intenso movimento de deslocamento de populações do campo para as cidades. Informação que a gente tem, quando teve a curva do preço do potássio subiu, a China migrou 300 milhões de habitantes que eram camponeses no campo, migraram para as cidades. O Estado chinês construiu inúmeras cidades para 10 milhões de habitantes cada uma. Então, isso é um movimento por recursos naturais e minerais fantástico. Isso ocorreu. A indústria de transformação de transporte metal-mecânica, então, Coreia, Japão, China, a indústria automobilística de navios deles são hoje ponta, estão na ponta. Na semana a gente abre a revista uma coreana se vangloria de ter passado os alemães e os japoneses na indústria de automóveis. Então, isso, a revolução, a China no PIB, uma forma de calcular o PIB já empatou com os Estados Unidos em termos de valor de produto eterno bruto. Isso, são muitas indústrias de todo tipo produzindo coisas, e isso tudo precisa de recursos minerais. Então, foi isso que a gente sofreu no bom sentido. A mineração, a partir do crescimento da China e da consequente valorização das commodities, entrou um virtuoso supercíclo que atraiu o interesse das empresas no Brasil, resultando em novos investimentos e projetos. Essa tabela mostra o quanto em 1990 a China representava do consumo mundial de meios minerais. No ano 2000, ali você tem cobre, alumínio e o comércio de minério de ferro. Minério de ferro a China representava só 4% em 1990 da demanda mundial. em 2000 pulou para 14%, em 2011 para 61% do mercado mundial de minério de ferro a China passou a representar. O cobre saiu de 6% para 12% para 39% do consumo de cobre mundial está sendo feito pela China. E o alumínio de 5% para 13% para 43% desse mercado mundial de alumínio do comércio mundial. Então, isso mostra o impacto que gerou no mundo inteiro. Bom, então, nós sofremos uma força de compra de minerais vindo da Ásia. Ou seja, a curva, o desenvolvimento desses países muito rápido, a 10%, 12% ao ano, o crescimento do produto interno bruto, a oferta de bernilionários não acompanhou. E o consumo cresceu muito e como a oferta não acompanhou, o preço subiu. Então, quando o preço sobe de algum setor, todo mundo quer produzir naquele setor, não é isso? Porque tem uma margem de lucro maior. É a lei da oferta e procura e a maximização de lucros do sistema que vivemos. Então, é isso que ocorreu. Então, as pessoas falam, agora eu vou fazer mineração. Quem nem conhecia mineração, vai dizer, mineração vai dar dinheiro, eu vou fazer mineração. então, houve esse movimento. O mercado interno também não foi pequeno impacto. Nós tivemos um crescimento do aumento da renda da população, a renda per capita, e teve uma melhor distribuição nessa renda. Isso aumentou o mercado consumidor de vários produtos que eu já falei aqui antes, que indiretamente impactam a mineração. O aumento do emprego formal e maior disponibilidade de crédito habitacional também gerou um boom na construção civil. Nós vivemos aqui em Nova Lima isso. A gente percebeu nesses últimos dez anos a quantidade de construções ali na região de Nova Lima. Programas habitacionais e de infraestrutura hidrelétrica sendo construídas, pontos, rodovias, isso tudo, duplicações de rodovias e tal. Então, eu queria só que você me dissesse o meu tempo, por favor, Glória, está bom? Se eu me perco. E também um processo paulatino e sul-mundial não é só do Brasil, mas aqui no Brasil também, dá o avanço da urbanização. Se a gente andar no interior do Brasil a gente vê a pessoa está saindo do sítio, da fazenda e indo morar na cidade mais próxima, mas já é uma cidade. Tem as cidades polos regionais das regiões que cresceram muito também. As pessoas estão indo morar nas cidades e isso é todo um modo padrão de vida intensivo em consumo de minerais, bem diferente de quando ele morava no sítio. Então, aqui eu queria só mostrar que a renda per capita subiu e o índice de Gini, que é um índice que mede a maior renda e a menor renda da população por extratos, ele, quanto mais próximo de zero, melhor. então houve também uma redução do índice de Gini ao mesmo tempo que houve o crescimento de renda per capita. Isso aumentou o número de consumidores dos 200 milhões de habitantes que nós somos e isso gerou uma demanda maior por recursos minerais. A empregabilidade que dá a condição de você pedir um financiamento de um crédito habitacional na Caixa, então aqui nos últimos anos nós saímos de 23 milhões de empregados formais para 47,5 milhões em 2012. Esse gráfico infelizmente eu não consegui atualizar, mas agora esse ano inclusive já estacionou ano passado e agora esse ano começou a cair, mas desse patamar que nós chegamos. A produção de agrícola da área de grãos nós temos aqui a área ocupada que saiu de 39 milhões de hectares para 57 milhões de hectares enquanto que a produção saiu de quase mais que dobrou duas vezes e meia. Então isso aí também nos provocou a procura por potássio que nós não produzimos o suficiente, nós importamos o potássio. O fosfato nós também é uma cadeia difícil, a gente importa, produz, importa, é meio a meio, mas a gente não consegue ser autossuficiente totalmente. Então foi outro grande impacto na mineração por mercado interno, pela produção agrícola brasileira. A construção civil, como eu falei, expandiu e o gráfico que melhor mostra essa expansão é o de cimento. então eu trouxe aqui esse gráfico de cimento para mostrar também que nós saímos ali em 20 anos de 25 milhões de toneladas para 70 milhões de toneladas de cimento. Quantos milhões de automóveis nós produzíamos anos atrás? Um milhão, 700 mil, um milhão de automóveis. Hoje nós estamos produzindo 3 milhões e meio de automóveis, caindo também agora, mas nós saímos de um lado para o outro, de um patamar para o outro. Então, a produção industrial cresceu muito, tem recuado agora, e a crise de 2009 ali mostra, houve uma grande redução, o medo de uma crise sistêmica mundial, e a produção da indústria de transformação, que é a que mais consome recursos minerais, ela também foi bastante forte para fazer os produtos finais que a população passou a consumir e demandar. Então, isso é impacto em todas as substâncias minerais, especialmente as metálicas aqui. Bom, isso trouxe, esse movimento trouxe investimentos externos, estrangeiros, portentosos, ainda ontem no valor econômico saiu uma matéria colocando o Brasil como, se não me engano, ele era o sétimo, o quarto país em atratividade de investimentos externos diretos, é uma estatística da ONU, que ela usa, a China é o primeiro, Estados Unidos é o segundo, terceiro, não lembro agora, e o Brasil estava em quinto, sexto, sétimo, variando cada ano, e agora chegou esse ano, foi feita uma pesquisa previsão, ficou em quarto, aqui, infelizmente, nesses últimos anos, esse grande investimento externo direto, com a redução do preço das commodities minerais, ele não está vindo para o setor mineral, houve uma redução de 50% em 2014, em relação a 2013, nos investimentos no setor mineral, ele está vindo para o setor de serviços, muito forte, nos últimos anos, mas aqui, nesses anos anteriores, até 2012, nós tivemos grandes aportes de recursos estrangeiros para a mineração no Brasil. Bom, e quais foram os impactos decorrentes desses movimentos de maior demanda? É a elevação de preços, como eu já falei, então aqui a gente vê um gráfico do Banco Mundial, em que você tem aqui um índice no ano 2040 e aqui em 2007, 6,7, foi o pico antes da crise financeira mundial de 2009, de 120 para 120, triplicou. E aqui, não só commodities minerais, metais e minerais em verde e commodities não energéticas aqui em azul. Aí depois houve essa queda, houve um retorno em 2010, 2011, 2012 e de lá para cá há uma queda maior. Aqui a gente tem um índice na Bolsa de Londres de uma cesta de metais e esse, nós estávamos aqui no índice mil e esse movimento todo de aumento de consumos multiplicou por quatro. Chegamos aqui, estacionamos, caímos em 2009, voltou-se em 2010, 2011, 2012 e voltamos a cair agora. Então, é uma multiplicação por quatro, de isso atrair os investimentos. Os impactos positivos desse movimento de aumento de preços foi o aumento dos investimentos em pesquisa no Brasil e na produção, gerando aumento de emprego no setor, do valor da produção e da oferta de bens minerais. Nós chegamos a ter pleno emprego de geólogo, não se achava geólogo exploracionista no Brasil. Hoje o cenário é outro, já está havendo demissão por vários outros motivos, já tem desemprego. Nós tínhamos uma empresa de sondagem que não dava conta dos pedidos. Vieram mais duas grandes empresas de sondagem para o Brasil e estrangeiras para competir com a mineira que é a Geosol. Mas o cenário já mudou também. Então, está-se já em declínio. Bom, como eu já mostrei, a mineração envolve uma fase de pesquisa delineamento da jazida, você tem que fazer um plano de lavar, um projeto de lavar, definir se é céu aberto, se é subterrânea, se vai ter plano inclinado, se é shaft, produzir, beneficiar. Você tem mina com 0,4 grama por tonelada de minério, grama de ouro por tonelada e você tem que concentrar isso e fazer a barra de ouro. Você tem o cobre, para fazer o vergalhão da energia do cobre, você tem mina com 1,2% de grama percentual por tonelada. Você tem que chegar a 36% no concentrado e depois você tem que fazer a metalurgia e chegar ao 100% de cobre. Então, a mineração vai aqui até a concentração. você tem que fazer a recuperação ambiental e muitas vezes fazer a transformação desse minério num produto intermediário agregando valor, o que é salutar. Também faz parte da mineração o encerramento da atividade, o descomissionamento da mina e a definição de uso para a área da mineração. Isso vem ocorrendo. Em muitas áreas de argila, de areia, em São Paulo, elas são recuperadas e definidas para outros usos. Bom, aqui algumas fotos das nossas minhas, uma mina de Caulim em plena região amazônica, aqui um minério de ferro, aqui uma mina com todo o controle ambiental de carvão mineral em Furquilinha, Santa Catarina, a 100 metros de profundidade. Um ponto importante que a gente olha muito a questão da segurança das barragens de mineração, barragens de rejeitos. Aqui nós temos muitas em Minas Gerais, é o estado que mais tem. Nós temos a mineração de areia, de dragagem de rio, a mineração por dragagem, em balsas. Temos os garimpos amazônicos, aqui a região do Tapajós, onde tem a maior concentração de garimpos de ouro no país. São Gil, inclusive, agora diamante, e você pode fazer uma lavra que você recupera a mata nativa tranquilamente. Muitos garimpos ilegais não o fazem, mas é possível. A região amazônica tem uma condição de regeneração muito rápida. Bom, esse movimento gerou um aumento dos investimentos em pesquisa, aqui esse gráfico é mundial, saímos ali de 3 bilhões de dólares de investimento em pesquisa mineral no mundo para achar minérios para chegar a 20 bilhões de dólares. O petróleo é 10 vezes isso, 15 vezes isso, minério é bem menos que petróleo, mas houve esse grande investimento em pesquisa. Isso repercutiu no Departamento Nacional de Produção Mineral do país, ou seja, a quantidade de alvarais de pesquisas que nós tivemos, requerimentos de pesquisa que nós tivemos que analisar foram inúmeros. Tirando aqui 2 mil que foi uma ação de esforço concentrado de um diretor-geral, aqui, partindo dessa curva aqui, você tem uma elevação de 10 mil alvarais por ano para quase 20 mil alvarais por ano, quase dobrou. Isso é muito trabalho dentro do departamento e a gente conseguiu com dois concursos, fizemos um em 2006 e outro em 2010, conseguimos responder. Houve, entre 2005 e 2014, investimento de 2,5 bilhões de dólares em áreas de autorização de pesquisa e cerca de 1 bilhão de dólares em reavaliação de reservas de minas já concedidas, porque as minas vão trabalhando nas poligonais concedidas pelas portarias de Lavra para continuar descobrindo novas razedas e aperfeiçoando seus recursos. para dar esses alvarais, nós informatizamos, criamos uma diretoria de arrecadação e cobramos a taxa de oneração da pesquisa. Isso rendeu ao Estado brasileiro, chegou a bater 130 milhões de reais ano só pago pela pesquisa. entraram 39 mil relatórios de pesquisa de 2006 a 2013, nós analisamos 36 mil, aprovamos apenas 11.330, dos quais 1.024 foram jazidas de metálicos e fertilizantes. Aqui a curva de relatórios aprovados por ano, você vê que dá um salto muito grande em relação ao período de baixos preços das commodities. Aqui um exemplo do ferro no ano 2000, a pesquisa de minério de ferro no Brasil no ano 2000 e aqui em 2011, a quantidade de áreas novas pesquisadas e aqui já o produto, foram geradas 11,4 bilhões de toneladas de minério de ferro contido com teor médio de 36%, um teor baixo em relação às melhores minas nacionais. mas a tendência mundial da mineração é trabalhar com teorias menores, cada vez menores. Os teorias maiores estão se exaurindo. As terras raras, nós passamos a ser a segunda maior reserva do mundo, atrás da China apenas, e tem um projeto em Minas aqui da CBMM que eu acho que vai dar certo e que nós vamos ser forte, um grande play em terras raras. Alumínio, também houve uma grande expansão. ouro, 2 mil toneladas de ouro contido, é um teor de 0,4 gramas por tonelada em média, cobre, níquel, fosfato, potássio, nós tivemos a reavaliação do projeto Carnalita em Sergipe pela Vale SA, que foi muito importante também. Hoje nós temos uma nova reserva de potássio e um novo projeto por dissolução em Minas Subterrâneas por cavernas. Aqui, as substâncias e o tipo de trabalho, seja em alvará, seja em áreas já concedidas, o ferro e o cobre tanto foi meio a meio, e isso a gente gerou 28 anos de vida útil para o ferro, 15 anos para o alumínio, 33 para o ouro, 102 para o cobre, as terras raras nós pudemos atender o mundo 200 anos, então, esse é fruto desse investimento de pesquisa nesses últimos anos. Houve uma expansão das minas, licenciamento de material de construção também, foi bastante intenso, as sessões de direito, a troca de dono entre os direitos minerários foi intensa também no departamento, e hoje nós temos 29 mil e 726 títulos de lavra e 29 mil e 30 mil de pesquisa em vigor, 9 mil e 500 concessões, 13 mil registros de licença, 1.800 permissões de lavra garimpeira, 1.187 registros de extração, mais demandas externas que não chegam de lavra não autorizada, e pedidos de extração por guia de utilização. O valor da produção sofreu essa curva, chegando a produzir 53 bilhões de dólares, a participação no PIB voltou a crescer para 4% do produto interno bruto brasileiro, os royalties saíram de 180 milhões de reais para 2,4 bilhões de reais em 2013, recuando para 1,7 agora em 2014, pela redução dos preços já, e também porque aqui houve muito pagamento de passivo cobrado pelo departamento. Isso contribuiu para a gente ter reservas internacionais, o saldo da balança comercial das exportações de minérios brasileiras contribuiu para as nossas reservas internacionais e com o novo cenário de redução de preço. Você tem a redução do crescimento chinês, você tem país europeu em crise, e você tem uma desvalorização dos preços das commodities agora recente. Aqui curvas novas de preços de commodities já de 2007 para cá. Essa semana houve uma queda de vários produtos. O zinco aqui despencando. O chumbo também, o aço também, o minério de ferro também. O ouro que cresce nas crises por ser reserva de valor subiu, mas já também caiu de 1.800 dólares a onça para 1.100. E o Brasil ele ainda é, eu avancei, eu falei muito do início da palestra e já estou sem tempo para terminar. Não tem jeito, cinco minutinhos só, então vou tentar ser breve, tá? Me desculpem, eu perdi o controle aqui do tempo, porque a gente se empolga um pouco para falar. o Brasil, na verdade, junto com Rússia, Estados Unidos e China, são os quatro países com mais de 5 milhões de quilômetros quadrados e com uma população maior que 150 milhões de habitantes e um produto interno bruto maior que 600 bilhões de dólares. É a sétima economia do mundo. Quando o FMI trabalha com outra metodologia, o PIB por paridade de poder de compra, ele desorganiza aqui o que a gente conhece, mas a China passa Estados Unidos, a Índia passa o Japão, a Indonésia está no pé do Brasil, mas o Brasil continua em sétimo, economia do mundo. É a maior indústria mineral da América Latina, maior território em potencial para grandes minerais, grandes jazidas minerais, um grande produtor de equipamentos e infraestrutura e o maior consumidor de minérios da América Latina. Há uma tendência mundial, aquela curva ali, isso aqui é a Europa, a participação de cada bloco e países na mineração mundial. A Europa acabou a mineração praticamente, enquanto que Brasil, Chile, Peru, África do Sul, Zâmbia e República do Congo, essa curva aqui, a curva amarela. Então há uma tendência da mineração aqui continuar crescendo. Mas no ranking aqui do Banco Mundial, por causa da elevação do preço do minério de ferro, o Brasil nesse ranking ficou em terceiro lugar, depois de China, Austrália, Brasil, Rússia, Chile, Estados Unidos e África do Sul. Ficamos em terceiro em valor da produção mundial, isso em 2012. Já não é mais isso, próximo gráfico a gente já vai estar caído. Temos a segunda empresa em valor de mineração no mundo. Temos investimento da ordem de 54 bilhões de dólares para os próximos cinco anos. Estão assim distribuídos esses investimentos, muito em Minas Gerais. Produzimos muito ferro, o nosso problema é a vulnerabilidade ao minério de ferro. Nossas exportações representam 23% da balança comercial, sendo 89% de ferro, minério de ferro, mas tem também o nióbio, a rocha ornamental, o alumínio, o cobre, o manganês. Nossos valores de exportação estão caindo com a redução do preço do minério de ferro que eu mostrei antes. Vendemos muito para a China, é uma dependência também. Importamos muito potássio, carvão mineral e fosfato. Aí são as principais minas do Brasil, a mão de obra cresceu e agora, nesse cenário de preços reduzidos, estamos sofrendo um ajuste, a mineração vai passar por dificuldades, já começa a demissões. Tá, obrigado. Nós temos esse nível de reserva em posição internacional, o nióbio, barita, grafito, tanto. O ferro nós só temos 14% das reservas mundiais, mas somos um dos maiores produtores. Nós representamos em produção de ferro 13% do mundo. Aqui, quando se coloca carvão nessa conta, aquela, eu esqueci de dizer, daquele que nós somos o terceiro, está excluído o carvão mineral. Nós não produzimos quase carvão mineral. O carvão, quando ele se coloca, aí você tem as grandes países mineradores são a China e os Estados Unidos e a Austrália, que são os grandes países mineradores, quando se conta o carvão mineral, que faz muita energia no mundo afora. Faz pouco aqui, mas no mundo afora faz muito. Então, para mostrar nossas deficiências também, nós não temos tudo. Nós somos fracos aqui. E carvão, aqui é um mapa mundial de 2008, não muda muita coisa. Mas não temos carvão. Minério de ferro, nós somos forte, assim como China e Austrália. A Austrália nos passou em minério de ferro nos últimos anos. O cobre, o Chile é o grande país produtor. Nós somos muito fracos em cobre. E níquel, nós nem aparecemos em 2008, mas temos produção, mas eles erraram aí, colocaram a gente quase que não existe e realmente é muito pequeno. O ouro, nós somos fracos também. O Peru passou longe a gente em produção de ouro. A bauxita, nós somos fortes com a Austrália e China, é o alumínio. minério de alumínio. Urânio, nós nem falamos em urânio, e é uma grande demanda hoje de pesquisa mineral. O Canadá é forte, ali, a Austrália. O diamante, estão todos com a separação dos continentes, ficaram na África, muito pouco aqui, quando fazem todo esse estardalhaço em torno de diamante no Brasil, é 0,04% da produção ou exportação mundial. É um estardalhaço quando você fala em diamante no Brasil, problema, prisão, diabo, aquário. Está tudo lá na África, na Rússia, no Canadá e na Austrália. Bom, aqui eu não vou me ater, mas é mostrar que a tendência nossa é ser um país para agregar valor na cadeia produtiva, porque a gente não sobrevive 200 milhões de habitantes apenas vendendo grãos e minérios. A Austrália e o Canadá têm um padrão de vida muito alto com grãos e minérios, principalmente com minérios, mas nós não, nós temos 200 milhões de habitantes, temos que fazer indústria aqui. E aqui mostra os Estados Unidos em que, apesar de ser hoje Google, Apple, a indústria do conhecimento, continua tendo uma grande base mineral e uma grande base de indústria de transformação de base mineral que foi que originou a riqueza que eles têm hoje. A indústria mineral, ela tem peculiaridades, agora já nas considerações finais, nós estamos aqui falando com pessoas que decidem casos na justiça sobre a mineração e é importante mostrar, é um recurso não renovável, as asidas aurem, tem uma rigidez locacional das ocorrências, a geologia que determina, como eu mostrei os mapas geológicos atrás, você não pode deslocar a jazida, você pode deslocar algumas coisas que estão ali próximas, mas a jazida está naquele lugar fixo. A distribuição dos depósitos são irregulares, como eu mostrei aqui, mundo afora, o Chile tem muito cobre, outros lugares não tem nada de cobre, então, por isso é uma indústria globalizada. Cada jazida é uma qualidade de jazida, é um tipo de jazida, um tipo de minério, tem uma incerteza muito grande na fase da pesquisa mineral, tem alto risco de investimento, muitos investimentos de milhares de alvos que se chegam, chega a uma mina, então, é alto risco, tem longo prazo de maturação de projeto, escala de produção pouco flexível, você não consegue mudar, você implantou aquela planta de financiamento, você tem que produzir aquilo sob pena de fechar, se não der lucro. Indústria de mercados transnacionais e equipes multidisciplinares sempre trabalhando juntos, de advogados, geólogos, engenheiros, ambientalistas, todo mundo tem que trabalhar junto. Então, por isso eu queria dizer que nessa quadra atual a mineração tem que ser defendida no Brasil, a mineração é base de um desenvolvimento nacional, ela tem que ser vista não só como um patinho feio, como a gente vê em muitos debates, ela tem que ser vista como uma indutora de desenvolvimento, um desenvolvimento de forma equilibrada, de forma socialmente correta, ambientalmente correta, mas ela não tem que ser negada, nós somos um país mineiro, um dos grandes países mineradores do mundo e nós negamos isso infelizmente, nós não podemos negar, está na nossa raiz, Diamantina foi, depois da Índia, que acabou rápido, foi a primeira produção de diamante no mundo, foi em Diamantina, depois acharam os Kimberlitz na África, vocês viram, foram tudo para a África, agora, nós somos um país que ainda tem muito que descobrir, muito que gerar riqueza a partir da mineração, e para os próximos anos o que está se debatendo é uma governança pública eficaz, fortalecendo a governança e a sustentabilidade do setor, por meio de planejamento, regulação, monitoramento e fiscalização da atividade, esse ano esperamos definir o marco regulatório, ele não pode passar desse ano, porque isso diminui os investimentos, o marco regulatório tem que ser definido para criar regras jurídicas estáveis, para se reconstruir um novo ciclo no país, porque ele muda bastante em relação ao código atual, mas esse é o cenário que a gente está vislumbrando, 2015 resolver a questão do marco regulatório, 2016 a 2019, fortalecer a sustentabilidade com a elaboração dos atos normativos, a estruturação do novo DNPM, da Agência Nacional, criar os indicadores de sustentabilidade das minas, procurar a elevação dessa sustentabilidade com indicadores, medidos, fortalecer a incorporação de melhores práticas no setor, o planejamento territorial para evitar os conflitos, nós fomos meio que de surpresa com esse boom todo que ocorreu nos últimos anos, implantar um processo eletrônico de autógrafo e fiscalização na agência, elaborar planos diretores nas regiões mais críticas, defender a geodiversidade, o patrimônio paleontológico, geológico e geomineiro, o geomineiro para a história do país, desenvolver a agregação de valor através do desçamento das cadeias produtivas, as terras raras é um caminho que está bem colocado, continuar ampliando o conhecimento geológico, criar mecanismo de mercado para a disponibilidade de recursos para a pesquisa mineral, com as crises, as bolsas no mundo deixaram muitas empresas de pesquisa aqui no Brasil a ver navios, as ações despencaram e desempregou um monte de gente, tem que criar esse mecanismo no Brasil, enfim, promover também a formalização da atividade que já estamos promovendo e estruturando os arranjos produtivos de pequena mineração também. Então, esse é o cenário futuro, um cenário difícil de ajuste, mas que eu acho que no médio e longo prazo o cenário para mineração não tem como não ser de desenvolvimento, de agregação de valor e de sustentabilidade. Aqui, um exemplo do parque da Ópera do Arame, uma pedreira no Paraná que virou um teatro, raias de extração de areia que viraram locais para evitar cheias em São Paulo. Aqui, um exemplo de uma igreja histórica construída há 750 anos que foi deslocada na Europa em 2007 para produzir carvão. Nós estamos sempre abertos a trabalhar com a sociedade civil, as empresas que são o nosso principal cliente e usuário, a sociedade, os ministérios públicos, as universidades e nessa parceria a gente conseguir construir um caminho junto. Obrigado. Obrigado. Gostaríamos de agradecer ao doutor Walter Lins. Convidamos o desembargador Tiago Pinto, o desembargador Edson Feital, por gentileza, para os cumprimentos e a entrega do certificado ao nosso convidado. O que é o que é o que é o que é a Eu gostaria de agradecer pessoalmente ao doutor Walter Arco Verde E o faço em nome da AMAG por delegação do desembargador Ebert Eu gostaria de justificar a minha ausência no início da sua palestra Por razões instantes que me ocorreram Mas gostaria de ressaltar não só o brilhantismo da sua palestra Que nos forneceu um panorama historiológico das relações Entre a expansão mineral e o desenvolvimento do país e da atividade humana Gostaria de ressaltar também o apoio incondicional dado pelo órgão do DNPM Através da pessoa do doutor Celso Garcia que está aqui presente Doutor Paulo Almeida E dizer-lhes num termo bem nosso Penhoradamente agradecido Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado 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 Obrigado